Varão de Sião, os teus sacerdotes prantirarão de aflição. Foi como o rei de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá. No lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá. Clama ao teu Deus, o inimigo te libertará. Hoje alguém falou o seu nome. Olha ali.